Rafael Cruz, Albano, aperta ali a marcação, vai com Cardoso na linha de fundo, o cruzamento, olha o desvio pra fora! Cheio de estilo, o Alex Henrique pegou de primeira, você vê mais uma vez o voleio dele, por pouco não marca um golaço aqui, hein, Milton? Olha, Alex, se ele pega direitinho e vai dentro do gol, era um golaço, realmente pegou... O Wesley Matos, Rafael Cruz, antecipa e sai bem ali da marcação, vai com a marcação, vai com a marcação, vai com a marcação. Vai limpando o lance, o experiente Rafael Cruz, pro Albano, chute pra fora! Passa sobre o gol, vai pela linha de fundo, a tentativa do Albano, mais uma com camisa 10 da Aparecidense. Jogador que vai ser pretendido aí por várias equipes do futebol brasileiro. Até não, Ti, a arbitragem tá mandando seguir o lance. E o Arthur Rezende já coloca velocidade, com o João Pedro pro Tiaguinho, ele é habilidoso, vai pro chute, pra fora! Colocou o efeito na bola o Tiaguinho, ela passou pertinho a finalização do Vila, você viu aí mais uma vez. Que batida na bola do Tiaguinho, hein, Milton? É, ele bateu bem na bola, né, no ângulo totalmente diferente, foi quase no ângulo lá, e fosse dentro seria o gol. Consegue bem o domínio, a posição é boa. O William Formiga, vai chegando o Vila, cruzamento rasteiro pro Tiaguinho, ajeitou pro Pedro Bambu, chute pra fora! Tentativa do Pedro Bambu, você vê mais uma vez a bola de pé em pé, o Bambu tentou colocar no cantinho direito e mandou... Mais uma vez o Tony, agora o lançamento um pouco mais à frente com o Albano, passe errado, presentão pro Vila, que vai chegando com o Yuri. Dudu, fez o toque mais uma vez com o Yuri, o chute saiu fraquinho. Fácil, fácil pra defesa do Tony. É, tá ali preparado o time do Vila. São três jogadores na bola. Vem João Pedro na cobrança, bola muito alta, vai direto pra fora. Tiro de meta pro Tony fazer a cobrança. Mais uma vez aí a tentativa do João Pedro, não pegou bem, por isso tiro de meta pra Aparecidense. Bazar, professor. Vai chegando o Rafael Cruz no cruzamento. Bola pra grande área, a sobra do Alisson Tadei, salva Simon! Em cima da risca, salvando o Vila Nova. Tem o Pedro Barcelos acompanhando a gente, a rapaziada lá no Twitter. O Aurélio, o Rafael, o Kowalski. Toda a galera sempre ligada aqui também na FGF TV. Tava tentando ali o Vila, mas não tava valendo. O Thiago Gomes já havia pego o impedimento antes do... Um abraço aí, obrigado pela audiência. Vai chegando o Maurinho. Fazendo a jogada na entrada da área. O chute, a bola passa, a esquerda e vai pra fora. Tentativa do Maurinho, você vê mais uma vez. Passou pertinho ainda a trava esquerda do Tony. E foi pra fora mais uma chance do Vila. Essa passou perto. É, em outro ângulo agora, Milton. O Maurinho entrou bem, né? Pedro Bambu. Vai pra Cobranço, levantamento, tentando lá o Maurinho. A bola passa por ele e fica com o William Formiga. Maurinho. Marcado pelo Rafael Cruz. Ajeitou pro Dudu a pancada pra fora. A bola passa sobre o gol e vai pela linha de fundo. O tiro de meta. É para o Tony fazer a cobrança. Abraço. 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 Abraço.